Aproveita a chance Vou descer contigo aí, aquele aqui amado Não vê, não vê Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado A liquidação narrativa, preços da estação de compra ajustados Seu colega está remobilizando, muito bem Tem que ver se está na porta, tem um que está na porta Olha aquele Pegou a isma Se prepara, a janela de resurgência vai fechar Quebrei o cara aí na frente Você está perdendo o terreno, agiliza Traz ele, traz ele Não, que ele jogou fumaça Foi tu? Inimigo eliminado, usa o mapa tático para achar o resto deles Você está no top 25, boa caralho Seu colega está remada Agora é tudo ou nada Caixas de suplementos localizadas Asegura Vamos subir, Marcão? Vamos subir? Morreu, morreu Soldado inimigo chegando Movimento inimigo Indo para o lado Estou indo, estou indo Vai, vai, estou indo por cima Estou indo por cima, estou indo por cima Pode ir Estão aqui, olha Caiu, caiu Outro Outro já foi, já foi, Marcão Já foi Já foi Já foi Já foi, papai Isso aí, galera Ué, esses milhocos pra caramba, tu é doido Esse cara mais engraçado Ué, doido, jogamos, eu vou até saber se é perto aqui Ué, doido, essa foi bonita Ué, doido, jogamos, eu vou até saber se é perto aqui